A maioria dos conjuntos habitacionais de Ribeirão Preto foi entregue às pressas nas últimas administrações. Resultado, muitos ainda não tem área de lazer, escola e nem posto de saúde. O Adelino Simeone é um desses lugares que foram abandonados pela prefeitura. O conjunto habitacional Adelino Simeone tem 3 mil casas. Ali moram 15 mil pessoas, uma população maior que a cidade de Luiz Antônio e Serra Azul. Mas a estrutura urbana é precária. Onde deveria haver áreas de lazer, existem brejos e favelas. A Avenida General Euclides Figueiredo, que deveria ligar o bairro Alhanguera, está abandonada há mais de 10 anos. E a Avenida Magide Simontrade, que não tem saída para o anel viário. Já faz cerca de 8 meses nós fizemos um abaixo assinado, com assinatura de a maioria dos moradores do bairro e não foi atendido o pedido. O transporte coletivo poderia ser mais eficiente e rápido, se os ônibus que ligam o bairro passassem pela Via Norte. O caminho natural de ligação entre o centro da cidade e o complexo aeroporto. Para a senhora ir daqui no Simeone, no centro da cidade, quanto tempo demora de ônibus? 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos. Se fosse pela Via Norte seria mais fácil? Ah, seria bem mais rápido, porque de cá a gente não gasta nem 10 minutos. Os moradores da rua Wilke Manuel Neves convivem com um vizinho perigoso, o Terminal de Petróleo de Ribeirão Preto. Uma questão de segurança que nunca foi encarada de frente pelas velhas administrações da cidade. E não é só. Nessa rua, um vazamento de esgoto desafia a paciência e a saúde dos moradores há seis meses. Vocês já foram ao Daerp pedir que eles consertem isso? Acabei de chegar de lá agora. Não fizeram nada? Nada. Nada, nada, nada. Só promessa, né? Os conjuntos habitacionais de Ribeirão Preto muitas vezes são entregues sem os serviços essenciais para a comunidade. Sem o posto de saúde, sem a escola, sem áreas verdes, sem definição de áreas comerciais, sem creche. Alguns esperam anos para que esses serviços cheguem. Isso acontece no Jardim Procópio, no Parque das Andorinhas, no José Sampaio, o Jardim Independência, por exemplo. É um conjunto de 25 anos e até hoje não tem a sua creche, o seu posto de saúde. No meu governo, nós vamos dotar esses conjuntos destes serviços que são essenciais. Todos eles terão o seu posto de saúde. A escola e a creche terão áreas verdes e áreas de lazer. Isso é necessário para a vida da comunidade. Os novos conjuntos que nós vamos entregar no governo da Frente Popular sempre serão acompanhados desde o início destes serviços. Na nossa política habitacional, nós vamos fazer também o lote urbanizado e o sistema de mutirão, que são formas alternativas para as famílias que estão esperando a sua casa há muito tempo. Você que está na lista da Coab, você que espera a sua casa e não pode mais pagar o aluguel. Nós queremos criar alternativas de fácil acesso para os nossos moradores. São o lote urbanizado, o mutirão ou a cooperativa habitacional, que pode ser feita com a organização de segmentos dos trabalhadores, que com a colaboração da Prefeitura realiza o seu conjunto. Esse é o nosso compromisso com a moradia da nossa população. Essa é uma questão muito séria para a nossa cidade e assim vai ser conduzida pelo meu governo. Quando o PT assumiu o governo de Cosmópolis, no interior de São Paulo, o problema da moradia era o mais grave da cidade. Mais de duas mil famílias simplesmente não tinham onde morar. A Prefeitura encarou o problema, desapropriando terrenos ociosos e fornecendo lotes urbanizados, onde cada família constrói hoje o sonho da casa própria. Mais de mil casas já foram construídas dentro deste programa e até o fim do atual mandato, o problema habitacional em Cosmópolis será apenas uma lembrança do passado. Apesar de não ter recebido recursos do governo federal, a Prefeitura de São Paulo vem solucionando os enormes problemas na área da habitação, combinando quantidade e qualidade. Com o apoio dos movimentos populares, foram construídas milhares de residências de excelente padrão, com até 60 metros quadrados de área cada uma. No sistema de mutirão, a Prefeitura entra com assessoria técnica, financia o material e todos juntos constroem as suas próprias casas. E nesta quinta-feira, Palocci vai à tarde ao Castelo Branco Novo. Às sete da noite, o Prefeito da Frente Popular Democrática se reúne com os moradores do Jardim das Pedras, no centro comunitário do bairro. E às oito da noite, participa de mais um comício na Praça 7 de Agosto, no Castelo Branco Novo. Palocci está na frente, a frente é a gente, Gente sempre unida, ninguém quebra essa corrente. Dia 3 de Outubro é dia de eleição. Além de votar no Prefeito, é importante votar nos vereadores. E eu queria pedir a todo povo de Ribeirão Preto que votasse nos vereadores da Frente Democrática e Popular, que a comporta pelo PSDB, pelo PSB, pelo PV, pelo PPS e pelo PT. Palocci na Prefeitura, nada será como antes A vida se renova e nasce em novos horizontes A hora é pra vencer, mudar é pra valer Censar as injustiças derrondadas com você Um mundo diferente, um nível em outra frente Levar a nossa estrela ao peito dessa gente Palocci está na frente, a frente é a gente Gente sempre unida, ninguém quebra essa corrente Palocci está na frente, a frente é a gente Gente sempre unida, ninguém quebra essa corrente Candidatos a vereador do PT Ribeirão precisa mudar Nossos problemas de saúde, educação, habitação continuam se acumulando Nós não temos mulheres também participando da política em Ribeirão Preto Nós precisamos de homens e mulheres combativos que possam criar soluções para os nossos problemas Por isso, vote Palocci Prefeito, Joana Vereadora Zé Alfredo tem vivência política para ter um grande mandato como vereador Já fez isso inclusive na luta pelo ensino noturno E em outros momentos importantes da vida pública da cidade É por isso que nós estamos empenhados na sua eleição Com a certeza que na Câmara de Vereadores Será uma voz firme, decidida, democrática Defendendo os interesses dos trabalhadores e a transformação da cidade Dia 3 de outubro, Ribeirão tem o compromisso com a mudança Nós acreditamos que é possível construir uma cidade mais humana Isto só será possível com a participação de toda a sociedade e seus segmentos Comunidades de base, movimento sindical, popular e partidos políticos O vereador deve garantir a participação de todos neste processo Viver é preciso No ano passado fiz um projeto de lei para que a prefeitura construísse uma fábrica de blocos Mas o prefeito e vários vereadores não aprovaram Agora, época de eleições, o candidato do prefeito está prometendo construir a fábrica de blocos Você acredita nisso? Pense bem Vote Palocci Joaquim E para vereador, escolha um candidato da frente Eu conheci o Jair Jorge há muito tempo Quando em momentos difíceis da categoria bancária Ele assumia a luta dessa categoria E a partir disso A sensibilidade dele em torno das preocupações da classe trabalhadora Aflorou de maneira muito forte Dá uma grande qualidade Como presidente do PT, me orgulho da coerência política E da rigorosa fiscalização do executivo exercida por nossos parlamentares Com seu apoio, travaremos na Câmara Municipal Uma luta incansável pela ética na política E por uma ribeirão mais justa e mais humana Vote Dona Isete Rosa com Palocci e Joaquim O verador na nossa cidade não pode ser confundido com despachante de luxo E muito menos receber da comunidade um salário de Marajá Por isso, dia 3 de outubro, evite votar nos candidatos comprometidos com alto enriquecimento Vote na honestidade A honestidade aqui na cidade tem cara Palocci Prefeito e de Mundo Raspante Verador Companheiros e companheiras de Ribeirão Preto e Bonfim Paulista Sou candidato a vereador pela primeira vez Venho pedir seu voto para chegar à Câmara Municipal E fazer do meu mandato um instrumento na luta dos trabalhadores e do povo em geral Vote França com Palocci e Joaquim Nada será como antes Eleito vereador, trabalharei com o povo Juntos, eu e o povo, montaremos projetos que vão de encontro às necessidades da classe trabalhadora e da sociedade civil Por esse motivo, peço seu voto Meu nome é Juarez Diogo, número 13.650, com Palocci e Joaquim Rezende Sem medo de ser feliz Como vereador, quero lutar para que a rede pública de ensino de nossa cidade Ofereça uma educação de bom nível para nossas crianças e jovens Conto com você que acredita que podemos fazer da educação uma alavanca para o progresso social Agradeço aos meus colegas professores, aos queridos alunos e as alunas, aos senhores pais Pela grande força que estão dando à nossa campanha Companheira e companheiros, estou entrando na sua casa, tendo essa liberdade para pedir o seu apoio O seu voto, dia 3 de outubro, vote Coimbra 13.644 Para mudar Ribeirão, nós temos que estar junto Porque enquanto você tem um salarinho assim, a Câmara vota um salário alto Vamos mudar com Coimbra lá Lutando por uma política justa, na Câmara pretendo fazer valer os nossos direitos de cidadão Trabalhando por mais emprego, pela saúde, educação e segurança Peço o seu voto em 3 de outubro Estamos com Palocci e Joaquim Rezende Sou presidente da Associação de Moradores do Recreio Internacional Lutei por caminhão de lixo, telefone público, caminhão para puxar galhada Denunciei as casas construídas em cima de um antigo lixão E vou continuar fiscalizando Com Palocci e Joaquim Rezende, nada será como antes Melhorar a segurança em nossa cidade é fundamental Assim como modernizar e desenvolver Ribeirão Preto Precisamos também de empregos e uma estrutura urbana, moderna e funcional Esta será minha luta na Câmara Municipal Com Palocci e Joaquim Rezende na Prefeitura Trabalhador, conto com você no dia 3 de outubro Para que possamos mudar Ribeirão Preto Na área de lazer, escola e creche Juntamente com Palocci e Joaquim Rezende Nada será como antes Os estudantes estão na rua E a esperança está de volta Em 89, Ribeirão elegeu Lula como presidente Sem medo de ser feliz Agora Ribeirão vai continuar na frente Com Palocci, Joaquim e Genival Nada será como antes Palocci está na frente A frente é a gente Gente sempre unida Ninguém quebra essa corrente